Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papacapim na área, rapaziadinha Novidade top aqui no canal Pedro do Papacapim Rapaziada, show de bola vai ser a rifa Que eu vou estar lançando no meu grupo de WhatsApp Então já convido a todo mundo aqui do canal Pedro do Papacapim a vir participar Vai ser duas ganholinhas show a rifa Vai ser apenas 10 reais o número Tá vendo esse WhatsApp que tá aparecendo aí? É o meu WhatsApp, beleza? É só entrar em contato Eu vou estar mandando um link do grupo E vocês vão estar entrando lá no grupo Agora lembrando, só vai pra esse grupo de WhatsApp Só quem quer participar da rifa, beleza? Então se você quer participar, entra em contato Nesse número aí que tá aparecendo pra vocês Vai ser duas gaiolas, vai ser dois ganhadores Tem essa casadeira top aqui, esse modelinho, ó Linda demais, né rapaziada? A casadeira Com apenas 10 reais você vai estar concorrendo A essas duas gaiolinhas top aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês a gaiolinha padrão Olha que coisa linda, rapaziada Essa daqui é a padrão, torneio, beleza? Olha o ganchinho biluxo Assim que o ganhador, a gente souber quem vai ser o ganhador Eu vou colocar o ganchinho nela E lembrando, o frete é grátis Você ganhou a gaiola em qualquer parte do Brasil Eu vou estar enviando sua gaiolinha grátis Você ganhou, você vai receber sua gaiolinha em casa Você só vai pagar apenas 10 reais cada número Você escolhe a sua dezena O resultado é pela Federal Muita gente já ganhou na rifa do Pedro, beleza? Sempre eu tô fazendo rifa de gaiola E a galera que ganha, eu sempre tô postando lá no Instagram Quem me acompanha lá no Instagram Sempre tá vendo a gente colocando lá A galerinha que participa da rifa Então já me segue lá no Instagram também Arroba Pedro do Papacapim Oficial Rapaziada, não perde essa chance De você tá ganhando uma gaiolinha com apenas 10 reais Uma gaiolinha top, rapaziada Gaiolinha padrão torneio Ou uma casadeirinha linda dessa daqui, ó Pra vestida também padrão torneio Tirou a divisória Vira um voadorzinho top, beleza? Rapaziadinha, só tem essas promoção aqui no canal Pedro do Papacapim Já convido a todo mundo aí que tá vendo o vídeo Talvez você não seja inscrito no canal Dessa barrinha vermelha Clica em cima, se inscreve E vem fazer parte da família Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Pedro do Papacapim Já vou agradecendo a todos inscritos do canal Rapaziada que faz parte da nossa família Muito obrigado de coração E vamos que vamos, rapaziadinha Rifa top do Pedro do Papacapim Duas gaiolinhas show No valor de 10 reais a dezena E lembrando, dois ganhadores Quem ganhar em primeiro lugar, escolhe Baianinha ou casadeira, beleza? Lembrando, rapaziada Vocês estão vendo aqui ser um gancho Mas deixa eu mostrar novamente aqui, ó Ganchinho de luxo A gaiolinha O ganhador vai receber ela em casa Tudo certinho Frete grátis Ganhou a gaiola No caso, as gaiolas Lembrando também, rapaziada Talvez você que esteja participando Você pegou duas dezenas Três dezenas Se der No caso, as dezenas que você escolheu Você pode estar ganhando até as duas gaiolas E se você quiser participar Já coloco você lá no grupo, beleza? Falou, rapaziadinha Vamos que vamos É nóis Pedro do Papa Capim na área Falou Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querozene E Lapada Dicas de manejo de Papa Capim e Coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Em Recife, Pernambuco Juntos somos mais fortes